Gente do céu, que isso? Que frio, vocês não tem ideia Porque eu falei assim, ó Esse shortinho aqui E essa blusa Ih, tô passando o maior frio Mas esse daqui tá muito curto Porque eu engordei, aí ele fica Tá curto Mas agora eu tenho que fazer um negócio aqui Pra arrumar ele Aí tá muito frio Vou declar, vou arrumar a calça Esse meu celular tá com defeito, sei lá Esse shortinho eu comprei agora também Aí eu falei Por que fazer um curtinho aqui na rua, né Mas daí nesse fim Não tem condições Como que faz um negócio desse Tá doido E assim, não tem condições Porque assim, ó Eu não fiquei sem ir pra academia Assim, uns dois meses Por causa da minha cirurgia Aí agora que eu comecei Tô indo de volta Então Agora tô fazendo uma dieta Porque eu engordei E depois Eu emagreci Tipo, eu perdi Músculo E ganhei gordura Então agora Que eu já tô voltando A minha fortuna normal Porque eu tava muito feia Meu Deus do céu Tava muito desbundada Agora já tá tudo certo de novo Agora já tá tudo certo de novo, né Ficou quase me engramei vídeo Agora já tô ficando O paniquete De novo Que é a minha dieta Agora aqui, ó Sim, eu acordo de manhã E quando eu tô em casa Eu vou pra academia Tem que ter disciplina Foco E essa minha câmera aqui A imagem Tá horrível Horrível, sabe Eu não sei Se é por causa da película De vídeo Não sei o que que é Mas se tá assim Igual Não dá pra enxergar nada direito Ai É porque essa é a película Colar o beijo É isso aí que não sabe bater foto Não sabe filmar o celular Vai cair umas 300 vezes no chão Porque olha que o celular Na película já quebrou E ele tem uns 3 meses, tá E a película já quebrou Mas não que eu ia falar Com esse frio Eu não sei se eu trago roupa de frio Se eu trago roupa de calor Porque é muita roupa pra trazer Não cabe dentro do caminhão Dota roupa Que às vezes tá muito frio Às vezes tá muito calor Aí tem que ter uns lookzinhos Pra variar, né E daí o que que faz? Enche o caminhão de bucha E vem trabalhar É isso aí que nós sai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau